Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live na segunda-feira no canal do Corrida Perfeita, pra trocar uma ideia com vocês, pra bater um papo, falar sobre corrida tirar as dúvidas do que você possa ter sobre a corrida, e eu vou tentar contribuir com você respondendo a isso Gostaria de lembrar a vocês também que essa semana se inicia a nossa jornada corrida para sempre correndo para sempre, beleza? Se liga aqui no nosso canal, vá lá no link na bio que tem lá a inscrição pra você poder participar, vão ter várias dicas, vão ter várias trocas de ideia, muita coisa boa pra você se ligar em como correr para sempre, beleza? Então se liga lá, faça sua inscrição, o link tá na bio do Corrida Perfeita e vamos nessa! Enquanto isso, gostaria de lembrar a vocês que, por favor, coloque suas dúvidas lá no balãozinho com a interrogação, beleza? O que você tiver aí de dúvida, eu pego lá e leio só pra gente conseguir organizar esse negócio, não ficar atropelando, e eu acabar que tô falando aqui de alguma coisa e não ver a pergunta, beleza? E assim, vamos nessa! E vocês, curtiram esse final de semana? Correram bastante? Ah, eu corri, cara, foi bem legal! Eu fui lá pra Chapada dos Viadeiros, teve uma meia-maratona da Chapada, que foi bem legal! Realização da galera do Cerrada de Ventre, muito bom! Valeu Marquinhos, valeu William Bonder por ter me propiciado essa alegria de correr lá na Chapada, que é sempre bom! E fora a trilha maravilhosa que eu fiz no Domingão, também foi bem bacana! Bom, já temos aqui uma primeira pergunta, já tem até duas perguntas aqui E tem gente querendo falar comigo no microfone aqui, cara, no vídeo aí, eu abro pra galera pra abrir Fazer o seguinte, ó, você bota a sua pergunta lá no balãozinho, beleza? Coloca lá a pergunta no balão e manda o convite aí, que aí dependendo da pergunta que tiver no balão Eu abro aqui a câmera pra você trocar uma ideia comigo, beleza? Então, vamos nessa! Eu vou ver primeiro aqui a pergunta Ih, já saiu uma pergunta! Pronto! Vou ver aqui, ó, do Danilo Ranouchi Como eliminar a sensação de... Como eliminar a sensação de correr com as pernas pesadas? Boa, Danilo! Isso aí, as pernas pesadas, cara, também conhecidas como pernas cansadas, por assim dizer Fica difícil de você correr aquela ação Você apoia a perna no chão Parece que a coxa tem que fazer muita força, né? Ela não consegue se mover com uma certa agilidade De você apoiar e puxar a perna Ser todo ágil, tá cansado, pesado, né? Fica difícil aquela carga Cara, não tem muita coisa pra fazer É treinar, né? Melhorar a sua condição física O trabalho de fortalecimento, o seu trabalho de condicionamento Como um todo, o seu trabalho de condicionamento cardiovascular Beleza? Pra você conseguir ter uma melhor resposta motora Você ter uma melhor sensação Você estar melhor preparado para a tarefa que você quer executar Outra questão, além dessa questão, dessa preparação Beleza? É a própria periodização do treinamento No qual você vai executar Porque as pernas estão pesadas e muitas vezes cansadas Por conta de um excesso de treinamento Que você está executando Algo fora do limite Ou melhor dizendo Melhor do que seria o interessante Para você fazer dentro de uma programação Beleza? Por algumas vezes Dependendo do momento do seu treinamento E principalmente de qual é o seu objetivo Você vai correr com as pernas cansadas Elas vão estar pesadas Beleza? Mas é por conta de um determinado momento E muitas vezes Quando você vai fazer um treino intervalado E a perna já está pesada Intervalado que eu digo são os treinos mais fortes Treino curto de alta intensidade E as pernas já estão pesadas no começo Se torna até perigoso Você executar um treino desse Porque sua perna já está cansada Você vai explodir, digamos assim O seu movimento Agir de forma muito intensa Você pode acabar gerando uma lesão Então isso tudo tem que ser observado Então a perna pesada Pode ser um mau planejamento de treinamento para você Falta de descanso adequado Um dia a dia que você fica em pé Muitas vezes O dia inteiro ficou em pé Depois vai treinar à noite É normal você estar com a perna cansada Pesada Então é equilibrar isso tudo E se você precisar de ajuda Com o treinamento Para equilibrar o seu treinamento De acordo com o seu dia a dia Vamos junto no aplicativo do Corrida Perfeita Baixe aí na Google Play E na Apple Store Isso aí O Corrida Perfeita Gratuitamente E vamos junto com você Te dando algumas dicas E entre no Essencial Para você poder receber Suas planilhas personalizadas Beleza? Então valeu Deixa eu ir para a próxima pergunta Aqui Senão não consigo responder Um monte de pergunta É Pararapapá Runcamboles Esse nomezinho é bom Runcamboles Gostei Como nasceu Essa sua iniciativa Do Corrida Perfeita Runcamboles Como é que começou Essa iniciativa Do Corrida Perfeita Cara Cara Veio para solucionar Um problema que eu via Eu entrei Na corrida Como sendo Um mercado Em potencial Que poderia ser feito Eu não vim da base De pista De atleta De pista Que corria corrida Sempre foi uma parte Da minha vida No qual Eu executava Para jogar bola Para fazer outros esportes Era uma base Principalmente para Ir para a escola Correr a drive ônibus E dentro disso Quando me vi inserido Nesse mercado Após a minha Já graduação Em educação física E uma certa vivência Com vários esportes Eu vi a oportunidade De trabalhar Com a assessoria esportiva De corrida Que estava num certo boom Um boom da corrida Que nunca acaba E nesse sentido Eu fui me aprofundar Em o que eu poderia fazer Quais eram os grandes problemas Do treinamento de corrida E principalmente Para os atletas amadores E não os de alta performance Em si E assim Eu fui estudando Todo o mercado E vi o que estava faltando Faltava gente Ensinando realmente As pessoas a correr Onde que as pessoas Simplesmente saiam correndo E daí veio a minha ideia Fui estudando Treinando Testando Várias questões Para justamente Criar esse método Beleza? E assim foi Que nasceu O método Corrida Perfeita E de lá pra cá Parece que Tem ajudado bastante gente E eu fico muito feliz Com isso Treinar um gordo Safado Garbi? Que isso cara Você não é safado não Brincadeira Mas vamos nessa Garbi Entra lá Pro Corrida Perfeita Vai ser uma grande satisfação Treinar você Vamos embora Deixa eu ver a próxima pergunta Germano Germiniani Pegou Covid Peguei Covid No final do ano E parece que estou cansado Mais rápido O que fazer Para voltar a ter A mesma performance Que tinha antes Vou fazer minha primeira Maratona em abril Quase suas dicas Bom Germano É bom você acompanhar Bem isso Tá bom A sua Sua recuperação Pós Covid Tem muita questão Ligada ao Covid Longa Vários fatores Que podem alterar Tanto na sua própria Anatomia Do seu coração Por assim dizer E outras funções Que vão se recuperando Aos poucos Que tem um dano Mais elevado Mais tardio Então fazer uma boa avaliação De como é que está Sua situação agora Pós Covid Para analisar bem Essa questão do cansaço Se é uma coisa Mais funcional Se foi só uma perda De digamos De condicionamento físico Mas não dá mole com isso não Procure um médico Faça um bom acompanhamento Para você poder Com segurança Você praticar o esporte Beleza? A dica principal é Seja bem acompanhado Faça todos os exames Que forem solicitados Para os seus médicos E vamos nessa Treinar Assim E treina com a gente No Corrida Perfeita Planilha de treinamento Adequada De forma personalizada De acordo com o que você Você consegue fazer o seu cansaço Você consegue fazer o seu cansaço As suas alegrias Para a gente puxar Na medida certa Beleza? Então vamos nessa Para a próxima pergunta Perguntinha galera Se possível Coloca lá no balãozinho Com interrogação Beleza? Vamos nessa Aline personal de resultados Boa Aline Qual tipo de respiração Você gosta de usar? Eu gosto Um para um Três para um Beleza? Muito obrigado Aline Pela pergunta Bom Essa questão da respiração Vai depender muito Do momento da corrida Em qual você está Dependendo da Intensidade Digamos assim Que você está Imprimindo ele Na sua corrida Você vai ficar Numa situação Mais ofegante Ou menos ofegante Beleza? Então a depender Desse momento Dessa carga O seu corpo Vai gerar uma certa demanda Eu acho interessante Você cadenciar Essa corrida A respiração Porque acaba virando Até mesmo um mantra Principalmente quando você está Fazendo muita força De inspirar pela boca Soltar pelo nariz Isso aí independe Eu não gosto De padronizar O que que seria O adequado Um para um Três para um Uma velocidade X ou Y Eu gosto é que as pessoas Entendam como é que está O seu corpo Qual é a demanda Que está sendo Exigida ali Porque se for possível Respirar até Pela orelha Respire Se der para puxar o ar Quanto mais ar Você conseguir captar Para a necessidade Que você está Girando por conta Da intensidade do exercício Melhor Mas lembre-se Você colocou para dentro O ar Tem que botar para fora Também Então a inspiração E a expiração Se tornam essenciais Beleza Eu sou Enquanto a respiração Eu sou muito Não sou a favor Muito da questão De você segurar E respirar Só para o nariz Em qualquer intensidade Eu acho que você Você acaba Represando Você acaba Impossibilitando A entrada De oxigênio Você precisa De oxigênio Para sobreviver Para trabalhar Mais intensamente O seu organismo Beleza Então respire Da maneira mais adequada Que você encaixar De acordo Com o ritmo No qual você estiver Porque você fala No ritmo leve Você vai até No trote paquera Batendo um papo Conversando A respiração Não fica nem cadenciada Você vai de acordo Com a demanda Então perceba Perceba o seu corpo Nunca se esqueça Que corrida é percepção Beleza Vamos para a próxima Pergunta Fabiã Fábio Magalhã Estri Rompi Três centímetros Do gastro Que nem lateral E lateral Saindo da água No rei Rainha Rapaz Mas que merda Porra Mas não veio Uma pergunta aí Melhoras Fábio Fique bem Vai dar para voltar 100% Vamos nessa Torcendo por você Lourival Luiz Gonzaga Obrigado Andrei Corri a volta da Pampulha Em BH E suas aulas Foram fundamentais Abraço Pô Lourival Valeu cara Obrigado pela confiança Vamos nessa Lá da lado Uma corrida perfeita O JN Gomes Boa noite Qual o tênis Que eu deveria usar Para correr 3km Inconfortável Bota um tênis inconfortável Para você rodar Esses 3km Na boa Vai lá Calçou Não está dando bolha Não está dando calo Beleza Está excelente Senta a bota Vamos lá Para o próximo Pergunta aqui O Phil Felipe Gaspar É normal sentir dor Na canela Depois de correr 5km Qual pode ser a causa Bom Phil É normal Se você estiver Gerando uma sobrecarga Na sua canela Aí você vai sentir dor Mas não era Para sentir não Cara Esse tipo de dor É o que a gente chama Até mesmo De canelite Né Essas dores Na canela E o que pode ser a causa Uma das causas principais Cara É o overstride O que seria o overstride É aquele passo Muito à frente Do seu centro de massa Tá bom Que acaba freando Que acaba freando o seu movimento Isso gera uma tensão Desnecessária Na sua canela E gerando esse estresse Maior Tanto no músculo Tibial interior Quanto na própria canela E se Você sobrecarrega Um organismo No qual não está adaptado Beleza Então até ele se adaptar Ou não se adaptar Que seria o caso De quebrar Alisonar Né É estressante Mas a dica que eu dou É ajuste o seu movimento Se filme correndo Dá uma olhada Para ver se é isso Que está acontecendo com você Uma intervenção fácil Para isso Seria aumentar O número Da sua cadência O número de passos Por minuto Né Isso pode te ajudar Bastante A você trazer Esse pezinho Para baixo Do seu centro de gravidade Beleza Para baixo Do centro de massa Ok Dá uma olhada Se você quiser mais explicações Lá no aplicativo Do Corrida Perfeita Baixa lá No Google Play Na Apple Store Beleza Gratuitamente Tem várias dicas Para como você pode Filmar também A sua corrida Identificar os potenciais É Movimentos estressantes Com o seu organismo Beleza Valeu Felipe Gaspar Vamos para a próxima Pergunta Vlad Ih Sumiu do Vladimir Que eu ia falar aqui Pronto Está aqui embaixo Vladimir Melo 77 Qual o tempo ideal De descanso Entre o treino De fortalecimento Para o treino De corrida É Vladimir Depende Cara Depende muito Do objetivo Do seu treino De fortalecimento E do treino De corrida Em dado momento Dependendo do momento Você pode encaixar Um logo atrás do outro É algo até que eu prescrevo Faz o treino De fortalecimento Depois já vai direto Para o treino De corrida No mesmo dia Concontantemente Um depois do outro Beleza Então depende muito Do objetivo do atleta E o momento Do treinamento Desse atleta Beleza Deixa eu ir Para a próxima Pergunta Essa aqui É uma clássica Do Wills SM3844 Correr todos os dias Faz mal? Bom Will Como eu disse Anteriormente Que parece até Um jargão Aqui do Corrida Perfeita Depende 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 de quem você é E onde você quer chegar Beleza Depende do dado momento Você pode correr Todo dia Que tipo de corrida? Querendo ou não A gente corre Todo dia Se você perceber Atravessar uma rua Ir para pegar Um sinal aberto Uma coisa do tipo Correndo mesmo Para correr da chuva Corre para ir no banheiro Corre atrás do cachorro Corre atrás da criança Acaba que a gente Corre todo dia Mas vai depender Da intensidade Do volume No qual você aplica Essa corrida Para a gente conseguir Equilibrar Justamente os estímulos No seu organismo Para que você Estresse o organismo Deplete ele assim Estresse e supercompensa Estresse e supercompensa E com isso Você vai melhorando O seu condicionamento Beleza? Esse equilíbrio É fundamental Mas a gente só consegue Falar se tem que ser Todo dia Se não tem que ser Todo dia Conhecendo quem você é Beleza? E sabendo Onde você quer chegar A gente traça Todo esse caminho A gente pode te ajudar Entra lá no aplicativo Do Corrida Perfeita E vamos nessa Júris Rani E aí Andrei Vai correr Outra meio para ti Mas é claro Vai estar lá Comigo lá Vamos para o 100k Estou treinando É para isso Vamos embora Mas antes Tem uma paradinha Na Tutã Lá na Transmantiqueira Essa aqui vai ser Vai ser uma corrida Fantástica 100km Também Para criar coragem Conversar com Deus E ficar humilde Bora Parará Papá Deixei lá embaixo Para quem mandou a primeira pergunta Não ficar triste comigo Vanessa Santos Eu só faço Eu só faço corrida Eu só faço corrida Preciso fazer musculação Vanessa Olha Não necessariamente Mas eu gostaria de acrescentar aqui Que musculação É uma atividade que eu recomendo A todo mundo Treino de força É algo que eu recomendo Para todo mundo Que ele está diretamente Ligado A uma independência funcional A uma velhice Com melhor qualidade E a musculação No caso da corrida Ela vai te ajudar muito Na qualidade da sua corrida Até diminuir o número de lesões Então a musculação Ou melhor dizendo Um treino De fortalecimento Para o seu corpo Para a gente não pensar Que musculação É aquele exercício Que vai lá na academia 3 de 10 No supino Alguma coisa Nesse sentido Mas é o treinamento de força Para o corpo como um todo Faz muito bem E para a corrida Também No qual Você vai trabalhar A musculação Nesse sentido De fortalecimento De uma forma mais específica Para a corrida E você quer saber De mais disso? Tem também No Clube Corrida Perfeita Lá no nosso aplicativo Vamos lá Tem treinos montados Para níveis de De alunos Iniciante Intermediário Também temos As nossas aulas ao vivo Então valeu Vanessa Espero ter te ajudado Deixa eu ver aqui Wagner JC Júnior Quanto tempo Médio de treino Para baixar De pace De 5 Para 4 Rapaz Eu não sei Não Sabe por que? Porque depende Ai meu pai É porque depende Cara Isso é histórico De atleta Você era um atleta O melhor Você era uma criança Serelepe Você brincou muito Quando você era criança Você praticava Vários esportes Isso pode facilitar Toda essa progressão Do seu treinamento Como é que está hoje O seu dia Você está conseguindo Reservar um tempo certo Para o seu treinamento Está conseguindo Reservar um tempo certo Para o seu descanso Está se alimentando legal Você está sobrepeso Não está sobrepeso Então tudo isso vai variar Na evolução do atleta Enquanto você vai sair De um pace X Para um pace Y Então isso depende muito E com certeza Um profissional de educação física Ao seu lado Para te ajudar A determinar A carga de treinamento A recuperação correta É o tempo de descanso certo E isso vai te ajudar Muito a acelerar Esse processo E se você quiser acelerar Vamos junto No Corrida Perfeita Baixa lá o aplicativo E vamos nessa Obrigado pela pergunta Wagner Espero ter te ajudado É Vamos lá aqui A Leisa Guiar Começar a correr Há 50 anos É possível Um bom desenvolvimento Claro Leisa Claro que é É interessante A gente pensar Sobre a corrida Começar a correr Depois mais velho Uma parada que é Muito interessante O nosso organismo Todo mundo tem ali O seu DNA E tem os seus potenciais A serem desenvolvidos É a velha máxima De que o campeão Nasce campeão E ao longo do tempo A gente pode ir Otimizando Trabalhando o nosso organismo Para potencializar Isso que já está dentro da gente Ou seja Trabalhar o nosso dom A partir de um certo momento É meio que uma ideia De que a partir dos 30 anos A gente começa A ter um declínio Do nosso físico E o exercício físico Todo esse desenvolvimento Pode fazer Com que a gente Mantenha Uma certa Uma diminuição Dessa queda Ou seja Depois dos 30 anos Fisiologicamente A gente começa A ter um teto Mais baixo A gente não consegue Jamais desenvolver Tanta coisa Até aqui Você começa a cair De certa forma Esse desempenho Só que aí Tem um cara Que treinou A vida inteira Ele vai junto Com o potencial dele Vai lá para cima Pei Aí daqui a pouco Começa a cair Ele vai treinando E vai caindo Mas vai caindo devagarzinho Ele vai treinando Só que aí tem um cabra Que nunca fez nada Está aqui embaixo Aí o potencial dele Começou a cair Mas ele está aqui embaixo Com 20 anos 25, 30 Aí aos 50 Ele resolve treinar Ele começa a ter um desempenho O teto dele pode estar Até mais baixo aqui Só que ele vai ter um desempenho Melhor do que ele tinha Lá com os 30 Com os 20 anos Porque ele nunca fez nada Beleza? Então é possível Você ter um bom desenvolvimento Aos 50 anos É sempre interessante A gente pensar Que quanto menos treinado Você é Mais treinável Você se torna Então existem possibilidades De crescimento Mesmo depois Quando você está mais velho Para iniciar no treinamento E você terá os benefícios Da atividade física sim Beleza? Isso aí também vale Para o pessoal Que é fumante Que deixa de fumar Você vai ter benefícios Largando Não tem o tempo perdido Não, agora não adianta mais Eu fazer exercício Não, bora Sempre adianta Tá? E vamos treinar Deixa eu ir Para a próxima pergunta Aqui Eita porra Olha aí Rapaz, tá cheio de gente Aqui querendo participar No vídeo Mas não ouvi perguntas Ninguém disse Se a gente quer participar não Run, Rebeca Run Corro melhor na esteira Do que na rua É interessante Fazer treinos específicos De esteira Bom, Rebeca Eu acho que É interessante Fazer treinos Na esteira sim A esteira É mais uma ferramenta Para o seu treinamento De corrida É interessante Pensar Por que Que você corre Entende? Pô, é só pelo benefício Me sentir bem Serotonina As endorfinas As coisas do esporte Para relaxar Tal Aí eu vou ali Para a misterinha Do lado da minha cama Vou lá Subo Ali Não preciso nem botar Uma roupa específica Nada Corro de pijama mesmo Pô, beleza Já ficou super prático Você está tendo os benefícios Da atividade Da saúde Que a corrida vai te dar Mas aí se você vai competir Na rua Digamos assim É interessante você ter A especificidade De correr na rua Se você quer bons resultados Na rua Tem que ter essa especificidade Que você vai fazer A mesma coisa Se você for correr em trilha Você tem que estar Correndo na trilha Para pegar a especificidade De movimenta De habilidade ali Beleza? Quanto aos treinos Para quem corre na rua Busca coisas na rua Até mesmo na trilha É interessante os treinos Intervalados Os treinos no qual Você tem que manter Um certo ritmo constante Para fazer na esteira É muito mais fácil Você bota lá Quinze quilômetros por hora E senta o dedo Você tem que correr ali Senão vai cair na esteira Então é interessante Por conta disso Porque você também Não tem distrações Não tem cachorro Passando na frente Não tem ninguém Bloqueando o seu caminho Alguém tirando uma selfie Assim com o braço aberto Bate na sua testa Beleza? Mas é interessante sim Fazer treinos específicos Na esteira Quanto mais ferramentas Se tiver para treinar Essa habilidade E a percepção na corrida Melhor Vamos embora Espero ter te ajudado Deixa eu ver aqui A C Auxiliadora O que devemos tomar Antes de uma corrida Logo madrugada Algo quente ou frio Ajuda Não influencia Auxiliadora Eu acho que não Influencia muito não Tá? Se é quente ou frio Tanto faz É uma dica É uma dica que De um nutricionista Amigo meu Que ele falava pra mim Pra tomar sempre Um copo meio Morno Pra gelado Pra assim dizer Pra melhorar O funcionamento gástrico Que isso é uma dica Fundamental Que aí você já vai No banheiro Já vai correr Mais leve E além do que Também Tomar um copo D'água Já repõe Aquela água Que você perdeu Enquanto estava dormindo Você dá uma desidratada Pra ficar Esse tempo todo Dormindo Então Você já repõe Já se hidrata Já é interessante É uma dica Mas a quanta temperatura Do alimento Que você vai comer Não Eu acho que não Tá? E fica a dica aí Porque você pode Treinar até mesmo Em jejum Faz parte E aí a gente Entra de novo Aquele depende Valeu Espero ter te ajudado Auxiliadora Liliana Tavares Com Você indica Alongamento Antes do aquecimento E depois da corrida Lilian Não sei se é Lilian A Tavares Ou Liliana Bom Vamos lá Senhorita Tavares Ou senhora Tavares Alongamento Antes do aquecimento Depois da corrida O alongamento Em si O negócio de segurar E pá Trava lá E fica esticando Segura 30 segundos 40 Uma questão de melhora No ganho De amplitude Articular Eu não indico muito não Mas aquela puxadinha Para dar aquela relaxada Solta para lá Para dar uma ligeira Distensionada No seu corpo Isso eu acho legal O principal Antes da corrida É realmente O aquecimento Você preparar O seu corpo Para a atividade Que você vai realizar Eu acho que esse alongamento Mais suave Mais soltinho Ele pode entrar No próprio aquecimento Fazendo parte Nessa mobilidade Girar um pouco Segura para lá Dar uma distensionada Na musculatura Mas já o trabalho De flexibilidade De puxar E segurar Aí eu já Não indico muito não Mas o principal Sempre é E sempre será Você se sentir bem Executando o negócio Porque Está na cabeça Que está bem Você vai voar Espero ter te ajudado Já foi esse Juliano Designer Bati 4,33 No 5K Quero bater 3,80 3,80 Rapaz 3,80 3,80 Você quer correr 3,80 4,33 Imagino que seja Um pace De 4,33 Mas o pace De 3,80 Eu ainda não Peguei não Seria um 4,20 Juliano Manda aí Depois de novo Para eu Tentar entender melhor Estou achando Que você está querendo Correr mais rápido Mas correr mais rápido É treinar Treinar certinho Consistente Não tem nada Que ganhe Da consistência Da paciência Do treino regular E do treino certinho Claro Precisa de ajuda No treino Chama a gente Lá no Clube Corrida Perfeita Baixa o aplicativo E vamos nessa Olha aí O Alci Lacerda De Jesus Está agoniado Mandando eu procurar Aqui que ele fez Uma pergunta Meu irmão Pera aí Alci Deixa eu ver Do tempo Do tempo No 5 km Aí é fácil Rafa Vem treinar Com a gente No Clube Corrida Perfeita É treino É consistência Uma boa alimentação Um bom descanso Mas nada diferente Do que treinar direitinho Beleza? Vamos nessa Qualquer coisa Estamos aí É Já foi esse Esse também Já foi E meu tempo Também Que já está acabando Vamos fechar aqui Com uma perguntinha Do Gustavo Mendes Fala Andrei Beleza Gustavo Entrei no Corrida Perfeita Após a Carnelite Atacar E estou no processo De recuperação Porra Bacana Legal Aconselho a fazer Fortalecimento educativo Já que não posso correr Mas é claro Meu nobre Você pode Deve fazer Os exercícios De fortalecimento Lembre também Que lá no nosso aplicativo Você agora está No Corrida Perfeita Tem os exercícios De fortalecimento Para o pé Para o tornozelo Beleza? Isso tudo Vai te ajudar A melhor estabilização A melhor absorção Do impacto A cada passo Os educativos Vão te ajudar também Na própria consciência Do movimento Mas lembre-se Tem que ser De leve Enquanto não estiver Em crise Beleza? O exercício De fortalecimento Você pode fazer Até mesmo Dentro da crise Mas com Uma intensidade Girando uma carga Um pouco mais baixa Beleza? Os dados educativos Que eles são muito ligados A alguns saltos Pliometria Talvez não seja indicado Você fazer os de salto Pergunte para a gente Lá no chat Algum treinador Irá te responder De acordo Com as suas possibilidades Beleza? Bom Gustavo Seja bem-vindo E vamos junto Lado a lado Rumo a corrida Perfeita Beleza? Valeu Valeu Vou pegar aqui Do Alex Akira Akira O que fazer Akira? O que fazer Para ter mais Constância na corrida Ser mais longevo Ah garoto Você quer saber Do correr para sempre? Então vamos lá Se inscreve lá No link que está na bio Correndo para sempre Junto com a gente Todo dia vai ter Um videozinho Convidado Para te ajudar A correr para sempre Para ter a longevidade E a constância Na corrida São vários fatores Que podem contribuir Para a sua constância Vai desde a planilha Bem feita Para você De acordo com a sua carga Vai com a questão Também da organização Do seu dia a dia Algo que vai além Da própria treinamento De corrida Mas como organizar Melhor o seu dia Para você ter espaço E vontade Energia Para poder correr Então são várias coisas Vamos lá no link Galera Se inscreve lá No nossa jornada E vamos embora Começa amanhã É seu farofa Então pronto Vamos embora Correndo para sempre Lado a lado Rumo à corrida perfeita Gente Muito obrigado Pela presença de vocês Tamo junto É nóis Até segunda-feira que vem Aquele abraço Tchau Tchau